A gente não vai a lugar nenhum. Vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014. Ficamos fora, a fome voltou. Vamos ter que acabar com ela outra vez. Mas se vocês não valorizar a democracia, se vocês não derem importância da democracia, vocês viram o que acontece. Aprendam de que é preciso gostar da democracia, porque somente a democracia é que garante que a gente construa uma sociedade com vivência civilizada. E dessa civilização, o BNDES é obra-prima. Portanto, gente, eu quero agradecer de público a companheira Dilma. Um bilhão e setecentos. Nós precisamos de mais. Nós temos projetos. E esse projeto é que vai garantir que esse país nunca mais passe pela experiência negacionista que ele passou há quatro anos atrás. Um abraço, boa sorte ao companheiro Aloysio Mercadante, ao BNDES.